Olá, boa noite. Em compasso de espera, inflação e juros em queda devem dar novo fôlego à atividade econômica. Previdência cancela mais de 1.600 benefícios de auxílio-doença concedidos no Estado. Chuva para, mas cresce o número de desalojados pela cheia do rio Taquari. Conheça formas de tratar a rinite alérgica, uma doença de grande incidência durante a primavera. E a tecnologia para aumentar a segurança e o conforto dentro de casa. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. O comércio gaúcho aguarda com cautela os efeitos das mudanças nos indicadores econômicos do país. Com inflação controlada, o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa básica de juros depois de quatro anos. Mas como essa decisão impacta os consumidores e as empresas no momento de lenta recuperação? Você tem feito muitas compras ultimamente? Não, com certeza não. Estou segurando. Está complicado. As finanças estão horríveis. Esse comportamento cauteloso dos consumidores nas ruas é reflexo da crise econômica e das altas taxas de juros, que encarecem o custo dos empréstimos e também das compras a prazo, por exemplo. Mas agora o Banco Central começou um movimento no sentido contrário. Está reduzindo gradualmente a taxa básica de juros da economia. O Banco Central, primeiramente, ele olhou para três fatores. O principal é, de fato, a redução da expectativa de inflação para os próximos 12 meses, que já está se aproximando de 5%, que é algo positivo, não acontecia há muitos anos. O segundo fator também é a desaceleração econômica que nós estamos vivendo, que é uma recessão relativamente forte. O Banco Central também leva isso em consideração na hora de reduzir os juros. E o terceiro fator é a melhora das contas públicas, por causa da, digamos, da melhora do controle dos gastos por parte do governo. A expectativa é de que a redução dos juros estimule o consumo e o investimento, ajudando na retomada da economia. Mas, num primeiro momento, o impacto do corte na taxa deve ser maior para as empresas. Essa redução gera um aumento da confiança tanto do consumidor, que percebe que o seu custo de crédito está um pouco menor, mas, principalmente, nas empresas, que percebem que, com o ajuste das contas públicas, com a inflação em desaceleração, o espaço para investimento e as oportunidades voltam a surgir. Já para o consumidor, a queda na taxa Selic deve ser quase imperceptível, porque os juros e o crédito ainda estão muito caros. No comércio, a expectativa é de que as vendas continuem caindo neste fim de ano. E por que acontece isso? Porque, pelo segundo ano consecutivo, a atividade econômica diminuiu. Pelo segundo ano consecutivo, nós vamos terminar o ano encerrando vagas de trabalho, eliminando postos de trabalho da economia. E os preços, apesar de ter crescido menos, continuaram crescendo. Então, tudo isso é um cenário, junto com os juros elevados, que não é muito favorável às vendas do comércio. Se tiver compras, vai ser bem pouquinhos. Até o fim do ano, a previsão dos economistas é de que os juros caiam mais meio ponto percentual, podendo chegar ao patamar de 11% em dezembro de 2017. Investimento confirmado. A multinacional francesa Lactalis vai transferir sua matriz brasileira de São Paulo para Porto Alegre, com um investimento superior a 100 milhões de reais. O acordo foi fechado durante reunião em Paris entre representantes do governo gaúcho e da empresa. A iniciativa deve aumentar a produção de matéria-prima nas unidades da Lactalis, já instaladas nos municípios de 3 de Maio, Ijuí, Santa Rosa e Teutônia. Ainda durante a missão do Palácio Piratini à Europa, representantes da cadeia produtiva do leite do Rio Grande do Sul e da França também se reuniram hoje. Eles discutiram os processos para obtenção de certificados para o produto gaúcho, incluindo a possibilidade de técnicos franceses visitarem o Estado. Um mês após o início da revisão nos auxílios doença, o INSS cancelou aproximadamente 80% dos benefícios avaliados até 15 de outubro aqui no Estado. O Instituto garante que a ação é decisiva para reduzir o número de fraudes. A Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas, no entanto, contesta a maneira como as decisões estão sendo tomadas. Iara paga o INSS como autônomo. Com problemas gástricos e de artrite e artrose nas mãos, estava recebendo auxílio-doença há seis meses. Ela deveria ter recebido pelo correio o resultado da última perícia realizada em 17 de agosto. Mas isso não aconteceu. No último dia 5, foi ao banco e teve uma surpresa. Descobriu que seu benefício havia sido cortado. Chegou o mês passado para receber. Não tinha dinheiro. Chegou esse mês, não tem para receber. E eu estou marcando perícia em cima de perícia. Iara é uma das 24.569 pessoas no Rio Grande do Sul que entraram no programa de revisão dos benefícios por incapacidade. A Previdência já enviou mais de 15 mil cartas convocando os segurados para refazer a perícia. Pelo último levantamento, pouco mais de 2 mil perícias foram realizadas. Dessas, 1.651, ou seja, 81,25%, tiveram o benefício cortado. O advogado da Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas diz que a entidade não é contra a revisão, mas sim contra a forma que está sendo feita. Casos em que há uma decisão judicial antiga que concedeu benefício e agora, nessas novas chamadas, o INSS nega. Então, não há contraditório, não há produção de provas e simplesmente uma perícia que, naquele momento, verifica e nega o benefício à pessoa. A Associação orienta os segurados a comparecer à perícia e, em caso de corte no benefício, ingressar na Justiça contestando a decisão. Na vanguarda do mercado, o Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com o maior número de produtos com certificado de indicação de procedência ou denominação de origem. A versão digital do mapa foi lançada hoje pelo IBGE dos 49 produtos listados, 10 são gaúchos. No topo do ranking estão os vinhos e espumantes do Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, que foram os primeiros do país a receber o certificado de indicação de procedência. Também aparecem na lista a carne do Pampa gaúcho, o arroz do litoral norte, os doces de pelotas e o couro do Vale dos Sinos. Pouca chuva na região metropolitana nesta sexta-feira, mas ela não chega à capital, onde as temperaturas caem e a máxima não passa dos 21 graus. Em Novo Hamburgo, pode chover com baixa intensidade à tarde, faz 22 graus. E no litoral norte, nada de chuvas e predomínio de sol, mínima de 15 e máxima de 21 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, veja como a automação residencial pode auxiliar no conforto e na segurança doméstica. E depois do intervalo, apesar do fim das chuvas, Rio Taquari continua tirando famílias de casa. A gente mostra logo mais. A nebulosidade varia de moderada a alta no norte do estado. Amanhã, chuva mesmo apenas na serra, mas em baixa quantidade. As temperaturas caem e pode fazer 9 graus em Caxias do Sul. No Planalto Médio, o céu parcialmente nublado, com maior chance de sol à tarde. Faz 21 graus em Passo Fundo. E no Noroeste, céu nublado na maior parte do dia, com pouca chance de sol. Os termômetros variam de 12 a 23 graus em Ijuí. De olho na régua. Mesmo com o fim da chuva, a Comissão Permanente de Atuação em Emergências de Porto Alegre permanece em alerta para o risco de cheia nas ilhas do delta do Jacuí. É que ainda há possibilidade de precipitação na bacia do rio, o que pode aumentar o fluxo de água para o Guaíba nos próximos dias. Equipes da Defesa Civil monitoram o nível do lago, que segue em estado de atenção. E o último balanço da Defesa Civil contabiliza mais de 800 famílias fora de casa no estado. De ontem para hoje, o número de municípios atingidos subiu de 63 para 71. Em Lajeado, o rio Taquari voltou a assustar. A chuva da madrugada elevou o nível das águas e mais famílias precisaram sair de casa. Mesmo sem chuva, a previsão é de que ocorram novos alagamentos, como você confere na reportagem da TV Univates. A chuva parou e o sol apareceu, mas o rio Taquari continua subindo. Isso porque a água permanece descendo das cabeceiras do rio. A notícia que a gente tem estabilizou encantado, mas sempre tem aquele período entre 5 e 6 horas que vai descendo a água. Evidente que ela vai baixando o nível, mas aqui ainda vai subir por um tempinho e vai desalojar mais gente. Com a chuva da madrugada, o rio subiu cerca de 3 metros no Porto de Estrela, suficiente para retirar outras famílias de casa. Olha, foi terrível. Foi perdida muita coisa, sabe? Não deu tempo de tirar quase nada. Deu bem dizer para tirar as crianças, alguma mochila de roupa, documentação. E o principal a gente conseguiu tirar, né? Cama, fogão, essas coisas assim. Vários locais de lajado foram afetados pela chuva. Nesse momento, 57 famílias estão abrigadas em ginásios do bairro São Cristóvão e Montanha. Quem quiser pode fazer doações. Alimentação, ração para os cachorros, né? Potes, o que o pessoal puder, tiver disponível e quiser doar, que ele traga aqui no pavilhão de São Cristóvão, tá? Que vai ter o pessoal recebendo todas essas doações. Na zona rural de Cachoeira do Sul, na região central, moradores estão ilhados após a cheia de açudes e arroios. Estradas inteiras estão debaixo d'água. Para conferir de perto a realidade vivida por essas famílias, a reportagem da TV Cachoeira contou com a ajuda de telespectadores e também da comunidade, para ter acesso a locais onde carros comuns não conseguem chegar. Os registros fotográficos dos moradores de Cachoeira do Sul mostram o que só quem está em casa, no meio rural, pode ver. As estradas, totalmente alagadas, impossibilitam a saída deles e impedem a nossa viagem. Na tarde de quarta-feira, apenas veículos grandes conseguiam passar pela estrada do Giribá. Esta ponte, na RS-705, foi interditada pela Defesa Civil Municipal. A parte de baixo da cabeceira Ruiu foi levada pela força das águas do Arroio Capané e a parte de concreto chegou a ser arrastada pela força da água. Para chegar até a ponte, contamos com a ajuda deste gipeiro. O Jairo, o Luiz e o filho dele, o Yuri. Os dois foram ver a situação das estradas na região. Mas o nível, ele chegou a estar mais alto que está agora? Estava no dobro, segunda-feira, que eu fui até lá a metade. Aí essas coisas aqui estavam até tapadas. Praticamente um quilômetro da estrada ainda está alagado. Durante o percurso, o Jairo conta que os pais dele, que moram no São Lourenço, estão desde domingo sem poder sair de casa. Quantos dias sem sair de casa já? Não há. Eles já eram os melhores que estão lá. Todos os campos na região estão inundados e também já tiveram com um nível de água bem mais alto. Isso porque um açude na margem da BR-290, próximo do Balneário Bela Vista, teve a taipa rompida e toda a água acabou descendo numa velocidade assustadora, que chegou a arrancar algumas árvores no arroio. A nebulosidade será baixa no sul do estado amanhã. Em Bagé, poucas nuvens no céu e tarde agradável. As temperaturas não sobem e a máxima fica em torno de 22 graus. Mesma condição em Pelotas, onde as nuvens aparecem em maior quantidade pela manhã. Faz 21 graus. No litoral sul, chance de chuva ao meio da tarde, mas as nuvens se dissipam e o sol aparece no fim do dia. Os termômetros ficam entre 14 e 20 graus em Rio Grande. Os técnicos administrativos da Universidade Federal do Rio Grande entraram em greve por tempo indeterminado. A categoria protesta contra a PEC 241, proposta de emenda à Constituição, que congela os gastos do governo por 20 anos. No Hospital Universitário, a mobilização começa no sábado. Técnicos de diversas universidades federais do país já votaram e aprovaram o indicativo de greve pelo mesmo motivo. É primavera e com ela surgem alguns sintomas indesejados. Coriza, vermelhidão nos olhos, espirros e coceira no nariz. Para quem tem rinite, isso é mais comum nessa época do ano. Mas apesar de não ter cura, existem tratamentos bem eficientes para amenizar ou até eliminar os incômodos por um longo tempo. Quem nos traz os detalhes é a reportagem da UPF TV. Ácaros, pólen, mofo e pelo de animais são os principais vilões para os alérgicos e, principalmente, para quem tem rinite. Sorte de quem não desenvolveu essa alergia. Rinite é uma inflamação das vias aéreas, da mucosa, que é a parte que reveste a nossa via aérea, causada por algum fator externo, geralmente alérgico ou não. Quem tem rinite já sabe que quando os espirros e a coceira começam, é hora de tomar um antialérgico. Mas quem não faz ideia que possui esse tipo de alergia, acaba confundindo com um resfriado ou uma gripe, porque alguns dos sintomas são os mesmos. Aí, vale ficar atento às causas do mal-estar. Tem que fazer um controle ambiental, tirar os fatores que desencadeiam as crises, evitar contato com esses fatores e usar a medicação preventiva de uma forma contínua, adequada, a dose correta. Uma vez alérgico, sempre alérgico. E para tentar contornar as crises, novos tratamentos aparecem com a evolução da medicina e com o passar dos anos, como a imunoterapia. A imunoterapia com alérgicos, ou também chamada como vacina para alergia, é um tratamento feito para dessensibilizar o sistema imunológico do paciente que tem alergia a algumas substâncias. Como o tratamento é prolongado, os resultados aparecem um pouco mais tarde. Com seis meses, já dá para perceber certa melhora. É o caso do Juan. Uma vez por semana, ele deixa a tapera e vem para Passo Fundo para continuar o tratamento. Quando eu era pequeno, a minha mãe disse que eu já comecei, desde criança, a ter esse problema. Daí agora que nós começamos a correr atrás para ver de um tratamento para melhorar isso. Durante esses seis meses, deu uma vez só uma alergia em mim. Então, eu acho que está fazendo efeito as injeções. É bem perceptível a qualidade de vida desse paciente. Em torno de quatro a seis meses, há um ano, já começa a aparecer o resultado, a melhora. Mas cada caso é um caso. O tempo de imunoterapia pode variar de pessoa para pessoa. E esse tratamento deve ser feito junto com o uso de outros medicamentos prescritos por um alergista. Só assim vai ser possível diminuir a incidência das crises, já que a rinite ainda não tem cura. Centrais sindicais encaminharam hoje ao governo do Estado reivindicação de reajuste de 10,6% para o salário mínimo regional do Rio Grande do Sul. O índice foi calculado a partir da estimativa da inflação medida pelo INPC de 9%, acrescido de 1,5%, que deixou de ser incluído no reajuste do ano passado para complementar a inflação. Caso seja aprovado, a primeira faixa do mínimo regional passará de R$ 1.100 para R$ 1.220. A chuva dá trégua na fronteira oeste nesta sexta-feira, mas as nuvens predominam em Uruguaiana, que terá temperaturas amenas, com máxima não passando dos 25 graus. Mesma condição em São Borja, que terá menor nebulosidade e maior presença de sol, faz 24 graus. E mais longe da fronteira, sol entre nuvens, com a nebulosidade aumentando à noite, faz mínima de 11 e máxima de 24 graus em Alegrete. E depois do intervalo, veja como a tecnologia pode ser aplicada para melhorar a segurança e o conforto doméstico. Nós já voltamos. Centro do Estado com tempo parcialmente nublado nesta sexta-feira. As nuvens predominam no Vale do Rio Pardo, onde o sol aparece em poucos períodos à tarde. Faz máxima de 23 graus em Santa Cruz do Sul. Há menos nuvens em Santa Maria e os períodos de sol serão mais longos, máxima de 22. Mas para o Sul, céu nublado na maior parte do dia, com o sol surgindo entre nuvens no fim da tarde. A mínima de 14 e a máxima de 23 graus em Cachoeira do Sul. O Grupo Hospitalar Conceição voltou a alertar que todo atendimento na instituição é realizado pelo SUS e não há cobrança de qualquer exame ou procedimento. Mais de 10 denúncias de tentativas de extorsão foram feitas este ano por familiares de pacientes. Caso aconteça uma tentativa de cobrança, o usuário deve denunciar a ouvidoria do GHC pelo telefone 0800-642-1300. A programação da Feira do Livro de Porto Alegre foi lançada oficialmente nesta quinta-feira. E entre os temas a serem discutidos nesta edição, destaque para um problema relacionado à educação brasileira, o analfabetismo funcional. A Praça da Alfândega ainda não tem os estandes da feira, mas a grande festa dos livros já começou. Há meses as crianças das escolas da capital se preparam para o tradicional encontro com os autores. O agendamento para esses encontros começou em agosto, para que as escolas tenham tempo de promover a leitura e os encontros sejam realmente produtivos. Então todas as crianças e adolescentes que vão para esses encontros tiveram contato com ao menos uma obra do autor anteriormente. Neste ano, o prédio do Memorial do Rio Grande do Sul vai ser usado para abrigar a parte internacional da feira. A programação foi lançada hoje. Serão mais de 170 palestras e 700 sessões de autógrafos. Entre tantos temas, a organização do evento propõe o debate sobre um grande problema do país, o analfabetismo funcional. Nosso índice de analfabetismo é muito alto. As pessoas que juntam letras, mas não juntam ideias numa concepção simplificada. Mas o que nós queremos falar é ver que tipo de políticas, o que nós podemos fazer, o que a população pode fazer através de políticas, de buscar que essas políticas sejam implementadas para que se melhore esse nível de leitura. Também foi lançada a peça publicitária da feira deste ano. A ideia é mostrar que todo mundo lê, mas às vezes não lê o que realmente importa. Muitas mídias sociais, muita coisa, muita informação, e isso deu um certo cansaço nas pessoas. Será que é uma preparação que está sendo mal feita? As pessoas estão saindo da escolaridade e tal, mal preparadas. Então, é hora de repensar. E a proposta da feira, do livro, é justamente isso. Repensar essas posturas todas que nós estamos tendo com a educação no Brasil. E também dá para se engajar na campanha pela leitura. Clica em www.newsdaweb.com.br para ter uma surpresa. Conforto e segurança aliados em um sistema que começa a conquistar os brasileiros. A automação residencial ainda é uma tecnologia cara, mas surpreende pela eficiência e mudança na qualidade de vida das famílias. Com os smartphones em alta e a insegurança também, a automação atrai cada vez mais consumidores, como mostra a reportagem da UPF TV de Passo Fundo. É na palma da mão que o Dilamar tem o controle de praticamente todas as ações da casa. Com o smartphone, mas pode ser no laptop ou no tablet, ele consegue unir conforto e praticidade sem perder o principal, a segurança. Tanto do trabalho como de qualquer outra cidade, onde a gente estiver em viagens também, a gente consegue verificar se a casa está fechada, se a iluminação está desligada ou ligar a iluminação. O Dilamar se mudou com a família para esta casa cerca de um ano. Quando construiu, ele pensou em todos os detalhes para ter automação nos ambientes e em itens importantes. As persianas são acionadas pelo celular. Mesmo a situação para iluminação externa, portas e os portões de acesso para o pátio e a garagem. Ao todo, são 22 sensores de movimento espalhados pela área da residência. Só de câmeras, são 7, podendo chegar a 15. Tudo ligado a uma central que grava em tempo real e armazena por até 30 dias. E para tudo funcionar, um aplicativo de automação, tanto nos dispositivos iOS ou Android, faz o desejo virar realidade. Quem disponibilizou este serviço para o Dilamar foi o Guilherme, engenheiro de controle de automação. Ele ajudou na elaboração, planejamento e na instalação de sistema. Hoje, a tendência de aplicativos, tudo convergindo para o mesmo acionamento, o smartphone, né? Isso é tendência, realidade já em toda a nossa região. Então, as pessoas cada vez mais buscam isso e também a questão de segurança, né? Guilherme garante que há produtos para todos os bolsos. A partir de 10 mil reais, já é possível ter equipamentos automatizados com uma boa garantia de segurança. Existem diversos tipos de sistemas que cabem para todos os bolsos, né? Então, o investimento vai muito do que o cliente pretende. E assim nós encerramos o segunda edição de hoje. Voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho